Quero aproveitar para dizer que, na data de ontem, eu apresentei o meu pedido de desfiliação do partido, que é algo que não é segredo para a cidade. Já vinha nesse movimento, em tratativas para poder promover a minha desfiliação. Em breve, eu devo comunicar essa presidência, essa decisão. E aí, a partir daí, então, eu terei o meu próprio membro, terei dentro do regimento interno dessa casa. Mas, gentilmente, eu conversei com o vereador Vagner Lima, e como a única maneira de utilizar o tempo no grande expediente seria desta forma. Eu quero esclarecer, vereador, que a casa não foi ainda notificada oficialmente dessa saída. A partir do momento em que ela for notificada, então nós não teremos a vossa excelência no PT. Perfeito, perfeito, presidente. Vossa excelência, Gil, comutíssimo. É uma questão regimental que deve ser respeitada, por isso que eu estou apenas justo de um entanto. Pela ordem, presidente. Então, já fica como oficial, porque eu, como líder do Partido dos Trabalhadores, estou comunicando a casa. Obrigado. Então está registrada aí a comunicação. Vossa excelência tem aí os seus tempos garantidos. Perfeito. Já comecei dividindo o meu tempo, né, com o nosso querido presidente e o vereador Vagner Lima. Obrigado.